Nós vamos fazer contato com a Carla Mustafá, que é coordenadora do Núcleo de Imigrantes e Refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. A gente vai falar com a Carla sobre a situação dos refugiados afegãos que estão acampados no aeroporto de Guarulhos. Muito bom dia, Carla. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia. Quero agradecer imensamente a oportunidade e também dar, infelizmente, algumas informações sobre essa situação muito preocupante dos afegãos que ainda se encontram no aeroporto de Guarulhos. Pois é, Carla. São cerca de 100 imigrantes que estão no local à espera de atendimento, enfim, da participação do Estado na recolocação dessas pessoas aqui no Brasil. Mas agora tem uma situação que está agravando, que é a disseminação de um surto de Covid entre os afegãos. Como é que está esse momento lá em Guarulhos? Bom, a situação que por si só já era bastante preocupante, por falta de uma estrutura adequada para o acolhimento dessas pessoas, agora enfrenta justamente uma questão de saúde com algumas pessoas que já foram diagnosticadas com Covid, justamente porque ali é um ambiente em que circulam muitas pessoas e, obviamente, não é o local adequado para receber esse fluxo que está vindo do Afeganistão. E antes a situação era pior, né, Carla? Existiam 240, agora são cerca de 100 imigrantes. Existe algum prazo para a recolocação ou para o acolhimento dessas pessoas no lugar que não seja o aeroporto? Exatamente, no começo do mês, né, nós tivemos quase 300 pessoas ali no Terminal 2 e, à medida que as vagas vão surgindo, né, na rede de assistência social, é que essas pessoas vão sendo encaminhadas para o abrigamento mais adequado. O problema é justamente que não houve uma certa ação, um planejamento, né, quando essas pessoas começaram a chegar. A rede de assistência social, por si só, já estava sobrecarregada, porque, enfim, atende diversos públicos, né, diversos grupos em situação de unidade e, justamente, a vinda, né, cada vez mais intensa desses afegãos, acaba, de certa forma, sobrecarregando também essa rede e, justamente, os municípios, né, acabam não tendo condições adequadas para fazer essa acolhida. A gente está conversando com a Carla Mustafá, que é coordenadora do Núcleo de Migrantes e Refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Carla, além dessa situação dos afegãos, normalmente, que outras nacionalidades buscam refúgio no Brasil? E que vocês dão esse apoio também? O Brasil, ele tem, justamente, essa tradição de receber refugiados de diversas nacionalidades, mais de 70 nacionalidades. Então, além agora desse fluxo mais recente dos afegãos, nós recebemos refugiados de países como Síria, Angola, Nigéria, República Democrática do Congo, então, nós temos essa tradição, justamente, de receber, né, solicitantes de refúgio de diversas partes do mundo, né, lembrando, justamente, que esse ano nós estamos completando os 25 anos da lei de refúgio, que é uma lei extremamente protetiva, então, desde o momento que a pessoa solicita refúgio, ela já tem a garantia não só da proteção internacional, mas também o acesso à documentação, seu documento de identidade e, obviamente, que devido aos últimos acontecimentos, né, como a questão, recentemente, da Ucrânia e do Afeganistão, nós estamos, então, também recebendo pessoas desses países. Mas esses fluxos variam muito, porque nós estamos lidando com situações, algumas de conflito, né, que já duram há muitos anos e outras situações mais recentes e que também geram esse fluxo, essa vinda de pessoas de outras nacionalidades para o Brasil. Carla, e essas pessoas que buscam refúgio no Brasil, muitas delas são altamente qualificadas. A reinserção dessas pessoas, elas conseguem, enfim, encontrar uma nova oportunidade de viver no Brasil com as suas formações? Como é que vocês ajudam no encaminhamento da recolocação dessas pessoas? Esse é um dado muito importante, né, principalmente que foi percebido com relação a essa migração afegã mais recente, que boa parte dessas pessoas possui a nível superior, enfim, há uma experiência de atuação em algumas áreas, que, inclusive, há uma grande demanda aqui no Brasil. E eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis, né, essa questão da revalidação de diploma ainda é um processo muito burocrático, né, em que pese a própria lei de refúgio preveja uma flexibilização da documentação, por exemplo, ou do próprio processo de revalidação de diploma, considerando que essas pessoas estão numa situação de deslocamento forçado, ainda é muito difícil conseguir a revalidação por conta da inscrição, né, nas universidades, é preciso fazer uma inscrição num processo, né, nas universidades, a própria, o processo mesmo da revalidação, da avaliação da grade curricular, enfim, e até mesmo a questão da comunicação, né, o Brasil, em que pese tenha dimensões continentais, né, e receba um fluxo de pessoas de diversos países, é um país que basicamente só fala a língua portuguesa. Então, muitas vezes, a dificuldade de aprender o idioma, de se comunicar, né, em língua portuguesa, também acaba dificultando a reinserção dessas pessoas. E aí, o que nós temos é justamente um perfil altamente qualificado que vai ter muita dificuldade, sim, reinserir no mercado de trabalho por conta dessa questão burocrática do processo de revalidação de diploma, mas também outras questões também ligadas à dificuldade na comunicação, né, no idioma, e também outras situações como a própria xenofobia e o racismo que muitas vezes estão presentes nesses processos. Carla, junto comigo aqui na bancada, Larissa Borer, e ela quer fazer uma pergunta para você. Lari. Carla, bom dia. É um prazer falar contigo. Esse problema, em específico, acontece desde o começo de outubro, né, e o governo federal continua se omitindo. Se antes já havia essa omissão, depois, segundo turno das eleições, com a vitória do Lula, não há nem mais omissão, é desinteresse mesmo, é realmente deixar para lá. Sem contar uma parcela dos migrantes que acabam ficando em situação de rua por não conseguir emprego, por exemplo. Bom, diante desse quadro, quais são as principais mudanças necessárias na política migratória brasileira que deve ser introduzida no próximo ano no governo Lula? Bom, o principal é justamente o governo federal assumir a sua responsabilidade como o principal norteador da política migratória nacional. Isso, inclusive, está previsto na lei de migração, que esse ano também completa cinco anos, e que dispõe justamente que é a partir do governo federal que haverá uma articulação com os outros entes federativos, isso inclui o Distrito Federal, os estados e os municípios, a sociedade civil, as organizações internacionais como o Acnur e o OIM, mas precisa ter uma diretriz central que é do governo federal. E, infelizmente, desde que a lei de migração foi sancionada, nunca houve esse direcionamento. Isso também é perceptível quando há situações como agora dos afegãos. Desde setembro do ano passado, quando o governo federal sinalizou que receberia afegãos e expediu uma portaria interministerial que garantia acesso ao visto para fins de acolhida humanitária, não houve um planejamento ou, minimamente, um conjunto de ações para que essas pessoas fossem recebidas e fossem acolhidas de maneira adequada. Então, nós recebemos um fluxo de pessoas de diversas nacionalidades com especificidades. No caso, por exemplo, dos afegãos, nós estamos falando de uma migração basicamente familiar. São grupos de famílias estendidas, são famílias numerosas, com muitas crianças, mulheres, idosos e que precisam de um cuidado especial. Mas, por outro lado, nós recebemos também pessoas de outras nacionalidades em outros contextos e, infelizmente, a falta de uma política migratória, principalmente a questão da acolhida, e eu digo que não apenas uma acolhida humanitária, mas uma acolhida humanizada e que envolva os diversos atores da falta migratória. Não apenas os atores estatais, mas também a sociedade civil e as organizações internacionais. Carla, para a gente terminar, aproveitando que a Rádio Brasil Atual, a TVT, e a transmissão do Jornal Brasil Atual também pelo YouTube alcança muita gente, pessoas, por exemplo, que já estão radicadas no Brasil do Afeganistão, que queiram ajudar, principalmente nesse processo de comunicação, de relacionamento entre Estado e essas pessoas que chegam aqui completamente perdidas. Elas podem fazer contato com vocês na OAB para, enfim, de alguma forma participar desse processo de integração? Não só dos afegãos, mas de qualquer outra nacionalidade? Isso é muito importante, porque a barreira linguística acaba dificultando o processo de integração dessas pessoas. Então, especificamente no caso dos afegãos, são línguas específicas que são poucos os falantes aqui no Brasil. Até porque é uma diáspora muito recente, né? Então, a dificuldade de se comunicar na língua, isso também acaba também interferindo um pouco na questão da autonomia. Porque uma vez que você não compreende aquele idioma, você não consegue ter autonomia para fazer as suas escolhas, para compreender aquilo que está à sua volta. Então, é importante, sim, entrar em contato, principalmente com uma rede de instituições que estão trabalhando diretamente com a população afegã, tanto no aeroporto de Guarulhos, como também nos abrigos que estão recebendo. Nós, inclusive, temos notícias de afegãos que estão servindo de intérprete, estão auxiliando nesse processo, mas é fundamental que haja justamente essa interação, tanto por parte do governo, como também da sociedade civil. Então, quem, por um acaso, tiver contato ou quiser ajudar, pode, então, buscar essa rede que se formou justamente para ajudar esses afegãos. Perfeito. Agradecer a Carla Mustafá, que é coordenadora do Núcleo de Migrantes e Refugiados da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Carla, muito obrigado pela tua participação. Boa sorte no seu trabalho. A gente volta a falar contigo. A gente espera aqui por um assunto que não seja tão delicado e tão urgente. Forte abraço para ti. Obrigada e tenham todos um bom dia. Conversamos com Carla Mustafá, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.